Novo evento, figurinha por hora. Vem cá que a Tati explica! Esse é um evento que acontece em paralelo com o ranking por hora. Esse evento aqui vai do dia 9 até o dia 13 de agosto. E os top 10 streamers de cada hora tem uma recompensa. A primeira recompensa que os streamers ganham é um adesivo na capa da live para os top 10 streamers que ficarem no ranking por hora. A segunda recompensa, os top 10 streamers são promovidos na praça de transmissão ao vivo. A terceira recompensa, os top 3 streamers recebem apoio de tráfego dobrado na próxima hora. Quarta recompensa, o top 1 recebe essa faixa que passa na live e divulga o streamer em todas as outras transmissões ao vivo. Quinta recompensa, das 19h às 21h, o top 1 da hora recebe do Quai um baú de 500 diamantes que é jogado na live do streamer. E a última recompensa e nova recompensa em formato de coins. Das 19h às 23h, os top 10 streamers da plataforma são premiados com recompensa em coins. Depois das 23h, das 23h às 19h do outro dia, somente os top 3 da hora serão premiados com coins. Ou seja, se você faz live de madrugada, de manhã ou de tarde, você vai entrar aqui, só ganha recompensa se você entrar no top 3. Se você faz live à noite e faz live entre as 19h às 23h, você tem chance de pegar uma recompensa se ficar no top 10. e você tem chance de pegar uma recompensa se você entrar no top 10.